vamos ver quem que eu vou escolher então aqui vamos ver o Zé da Sena não jogar não eu escolhi a lorinha eu nem lembro mais os mapas nem deu tempo para me escolher não faz diferença não velho qual personagem joga não tem poder é o poder lá na hora da personagem dele bem quietinho falou para ninguém silêncio não tá de boa aqui é o Zé da Sena o que é esse o que que é isso aí é bote é bote é bote mas que que é bote em gente não tem mais usar o controle como é que acelera RT nossa fala que é para mim comer poeira e não sabe nem nem usar RT toma na bunda a nervosa tá nervosa a filha da mãe não peguei poder nenhum eu também tá batendo rolo e tato nessa parede é paio demais nossa eles aprenderam a usar esse jogo zoaram com a Lady no Bona sempre tem um Zé por mim não vai comer minha poeira garoto mentira a Lady no Bona ficou para trás a Lady no Bona ficou para trás a Lady no Bona falou não consigo nem frear essa porcaria mas não tem trem não tem sim onde tem que ter freio não tem não aqui é só eu não entendi o que ele falou é só o poder a Reinaldo só te matando passou na frente era o meu poder aqui eu não sei se eu tô em terceiro eu tô em sexto que triste Reinaldo bye-bye droga me acertou se fodeu eu vi o carrinho tá quebrando agora ah filho de uma Eva vai vai fica eternizado Zotomos fica para trás passei da frente do mesmo jeito ai como isso ai meu caro e não reclama não eita não precisa bater em mim não ai quebraram meu carrinho que triste é mesmo é ai quebraram de novo agora no caminho tá nem andando direito sai a menina que safada quase me acertando caramba sai o ultimo desse credo sai ai 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 ah que bonho mano toma na sua cara liche receba teilweise Acelera! Vem, que viagem é essa, vem? Cara, eu tô em sétimo lugar. Cadê o primeiro lugar que até agora eu não vi? Passam, como é que eu faço assim? Eu falei, senta em primeiro lugar. Eu não. Que caraca? O que você tá fazendo aí? Eu sei lá, eu bati, eu não sei voltar. Agora eu perdi. Ai merda. Gente, desaprendi a jogar. Quem que é o loirinho? Sou eu. Perdi feio. Eu não tô em primeiro nunca, tô em sexto. E eu que tô em décimo, porque eu bati na porta errada. Cê te chora. Tô fazendo isso. Cê te chora. Vejo no bona tirona, rapaz. Tô. A primeira palavra que eu falei quando era bebê era que eu sou muito tirona. Desse jeito é porque? Ai, ai, ai. Que droga. Tô vendo tão bem. Se fodeu. Ai, cara. No drogo! Oh. Ninho! Ai, caraca. Eu fiquei na grama. Como você é burro. Cês tão te comprou contra mim. Não é possível. Ah lá, ah lá. Vou ficar em terceiro, hein. Terceiro, terceiro. Uhul! Terceirão. Tem quarto. Passei em décimo, tá bom? Vou ficar em páscoa. O Bimi ficou aí em último. Opa, não vou ficar em último não, hein. Fiquei em oitavo, tá bom. Fiquei em feliciano, foi em posição, Feliciano. Em sétimo, ficou em último sim, Bimi, chorona. Fiquei não. Come poeira aí. Eita, pô. Fiquei não, eu passei com foguete. É, passou. Fiquei em oitavo, toma na cara. Vou tirar todas as fotinhas. Porque o Reinaldo tem mania de ele só colocar a foto que eu tô em último lugar, não tá ajudando o tapa. Tô agindo boa na show.